Bom pessoal, e seguindo a cobertura do Mundial, que é a proposta do Minuto 6XOL durante o período que foi realizado o Mundial de 11 a 30 de novembro, neste dia 29 do 11, que é o que nós estamos cobrindo neste Minuto 6XOL, foi o dia livre, ou seja, foi o dia que antecedeu ao tiebreak. Então aqui nós estamos vendo um quadro com o resumo das 12 partidas. Então nós temos os resultados, até a sétima rodada só empate, a oitava rodada o desafiante ganhou, a nona empatou, a décima, o campeão do mundo empatou, décima primeira e décima segunda também empate. E aqui nós temos um outro quadro, um outro resumo, onde temos o placar de 6x6 e aqui o rate performance de cada um deles. Por que esse rate performance do Carlsen é menor? porque como ele tem um rate maior de 2853 e o desafiante 2772, como houve empate em 6x6, todas as partidas tem cálculo de rating, então a performance do atual campeão mundial foi bem abaixo do rating dele. Na realidade, como o resultado foi reigual e era um match, é só inverter aqui os rates. A performance do Carlsen é o rating do Carjaquim e a performance do Carjaquim é o rating do Carlsen. Beleza. Bom, mas então houve especialmente publicações na Chessbase com críticas sobre a forma de apontar o campeão do mundo. Por exemplo, nas 12 partidas que foram realizadas, são partidas de xadrez pensado, de xadrez clássico, porque o campeonato do mundo é um campeonato do mundo de xadrez clássico. Beleza. Partidas com 60 minutos ou mais. Nós tivemos partidas de quase 7 horas. Mas no desempate, nós vamos ter partidas de ritmo rápido. E se persistir o empate, nós teremos partidas ainda de ritmo blitz. Então, especialmente o grande mestre Yasser Serauan, ele publicou um artigo com opção ali, às vezes até uma opção bastante radical, mas criticando esse sistema e propondo alternativas. Porque é estranho você ter um campeonato numa modalidade, sendo decidido o seu desempate num outro ritmo. Podendo, inclusive, chegar ao Armageddon, que são 12 partidas de ritmo pensado. Depois, 4 partidas de ritmo rápido. 25 minutos com acréscimo de 10. E depois, se houvesse empate, 2 de blitz com 5-3, mais 2 de blitz com 5-3. E aí o Armageddon, com 5 minutos para as brancas, 4 minutos para as pretas, onde as pretas podem empatar. E aí as cores são decididas por sorteio. Que é um extremo terrível, um campeonato mundial que pudesse ser decidido em um Armageddon. Bom, mas o match foi assim então, as partidas pensadas. E agora nós temos o vídeo seguinte do Minuto CXO, falando sobre o tiebreak, que foi no dia 30 de novembro. Beleza, pessoal? Até nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!